Bem gente, aqui no nosso Cidade Alerta, mostramos o caso do homem que matou a namorada carbonizada em fevereiro deste ano e confessou mais um crime em Franca. Lembra da história? Só que ele diz que não agiu sozinho, não. Caio Inácio da Rocha, o assassino, afirmou que Sara Cadeias, a vítima, também estaria envolvida na morte de um homem em uma construção, essa construção abandonada. O homem, aliás hoje o pai da Sara, falou com a nossa equipe defendendo a filha dessas acusações, já que ela não pode mais se defender. Um pai revoltado, ao saber que a filha, vítima de um feminicídio cruel, foi acusada pelo próprio assassino de o ajudar a matar outra pessoa. Eu acho que devido aos problemas que ele já está com a justiça com ela, ela quer jogar esse crime nela porque ela já está morta, não tem como ela se defender. Sara e Caio eram namorados, ambos usuários de drogas. Mesmo assim, a família acredita que ela nunca faria mal a ninguém. Não, minha filha não teria capacidade de fazer isso. Jamais ela poderia fazer isso aí. Carlos Antônio Mendes, de 59 anos, foi encontrado morto nesse sobrado em construção, no Jardim Aeroporto 2, Zona Sul de Franca, no interior de São Paulo. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Carlos foi espancado até a morte. Caio, que foi preso dois meses depois por assassinar Sara, prestou depoimento na delegacia, onde confessou mais esse assassinato e disse que a companheira o ajudou. Em dado momento da investigação, surgiu a suspeita de autoria de um indivíduo que, inclusive, estava preso pelo crime de feminicídio. A gente pleiteou a autorização para tirar ele da penitenciária para poder interroga-lo formalmente na JIG. Nessa data, a gente interrogou ele, procedeu ao interrogatório, e ele confessou a autoria desse homicídio e, inclusive, acabou apontando a participação da ex-Amásia dele, que está morta, no crime. Caio alegou que Carlos havia tentado abusar sexualmente de Sara. Autores e vítimas estavam juntos bebendo e consumindo drogas. O Caio e a Amásia dele foram embora e ela relatou para ele que tinha sido abusada pela vítima. E, em razão disso, eles voltaram até o local em que eles estavam para tirar a satisfação com essa vítima. Nesse momento, a vítima teria supostamente confessado o abuso. E aí o Caio iniciou as agressões mediante pauladas na cabeça da vítima. A Sara se apoderou de um aquário que estava do lado de fora do local e também desferiu alguns golpes com esse aquário. E isso aí resultou em vários cortes no rosto da vítima. E o Caio, para finalizar, segundo ele mesmo declarou, ele deu mais cinco pauladas na cabeça da vítima já no chão. Vizinhos acreditam que Carlos foi morto por dinheiro, que seria trocado por drogas. Jamais, rapaz, jamais. Ele era um senhor de idade, com muitos problemas de saúde, problemas na perna, até de circulação, não conseguia se locomover. Ele morava, já viu uma vez, uma hora ele estava na casa de um, uma hora estava na casa do outro, porque ele era querido, ele era respeitador. Então, ele não mexia com ninguém. Então, eu acho, devido, sabe, ele aposentado, trabalhou a vida toda, eu já te falo que alguma coisa assim pode ter um fundamento, mas da Sara estava fazendo um gol, e ele cantar a Sara, jamais. Na saída da delegacia, Caio Inácio Rocha, de 27 anos, preferiu o silêncio. Caio, por que você matou esse homem? Qual foi o motivo de você ter tirado a vida dele? Conta pra gente por que você fez isso. Você já foi em uma das audiências, você chegou a ver o assassino, ver o comportamento dele? Por 20 conferências, eu ouvi frio e calculista. O que ele falava, você ouviu alguma coisa dele ou não? Escutava, estava fechado o áudio dele. Mas qual o jeito que ele ficava ali, ele ficava olhando pra tela, com a cabeça baixa? A forma como vocês viram, frio e calculista. Sara Cristina Candeia Carvalho tinha 24 anos, quando foi morta em fevereiro. Ela teria sido agredida, asfixiada, enrolada em um colchão e depois queimada pelo namorado. Caio saiu da casa com uma das quatro filhas dela e deixou com uma vizinha. O criminoso fugiu, mas acabou preso dias depois pela polícia. A Sara era uma menina estorvetida, brincadana, todo mundo que gostava dela na rua, entendeu? Tinha os defeitos dela, como todo mundo tem, mas ela era uma pessoa boa, uma pessoa que se pudesse ajudar, ela ajudava, se ela não pudesse, ela não ajudava. Sobre a sua filha, existia uma suspeita que ela estaria grávida quando foi morta e isso foi descartado? Descartado, pelo laudo mesmo, que está ali, que diz que no útero dela estava vazio. Antes, Caio respondia apenas por feminicídio. Agora, com a nova confissão, ele também deve ser julgado nos próximos meses por homicídio qualificado com uso de meio cruel. O assassino voltou para a cadeia e a família de Sara espera que ele nunca saia de lá. Já que ele está preso, ele tem que cumprir, né? Não vai trazer a vida dela de volta, os filhos dela não vão ter ela mais. Tem até uma netinha minha que pergunta, vô, e minha mãe? Sua mãe foi viajar. Ela falou assim, é, tomar que minha mãe não demora, né, vô? Aí já outros avôs já falam que é estrelinha e tal, mas é uma perca para as crianças irreparáveis. Vocês esperam que ele continue na cadeia? Ah, eu espero que a justiça seja feita. E eu creio que vai ser feita. Que situação, né, gente? Criança esperando a mãe, né? É triste quando isso acontece. Agora eu fico aqui me perguntando, eu acho que, assim, pegar esse cara e falar que uma pessoa que ele matou, depois ele vai na justiça e fala assim, não, ela que me ajudou a matar outra pessoa. Será que o cara não tem noção do que ele fala? Porque ele está acusando uma pessoa que ele matou, que não está nem aqui para se defender, né? Meu Deus do céu, que dividiu uma responsabilidade de uma coisa tão cruel assim, sendo que ele foi até a casa, ele matou, ele fez o vídeo da mulher morta dentro da casa. Quer dizer, olha quanta coisa esse cara acaba passando os limites, né?